E aqui nós estamos com os últimos raios de sol agora. Como é que é o nome desse tipo de camping? Primeira ovelha dos nossos acampamentos e ainda é um acampamento selvagem, né? Estamos aí na barraca, Julice? Na barraca, né? Só furou a ponta. A gente deixou aqui na frente da nossa câmera com sensor de movimento. Vamos ver o que vai aparecer aqui por perto. Isso é de ruta. Temos companhia. Olha ali, ó. Vamos ver, ó. O que vai aparecer? É bom, ela的人 é doe, ó. Como antes, fica aqui na frente da nossa câmera, caramba! E aí galera, estamos aqui no Mirante Campagnolo, nosso camping que a gente estava lá, o Dalsasso, é lá embaixo, não sei se dá para ver, lá o sol já foi embora faz tempo e aqui nós estamos com os últimos raios de sol agora e no topo do Mirante, no último dia de 2022, aí vem por aí 2023, vamos ver o que nos reserva esse ano. E aí, estou caprichando nas fotos? Lá, está indo, está sumindo, o sol está se indo, o último sol de 2022. E depois de olhar o pôr do sol, agora chegou a hora de providenciar a lenha para o nosso assado e hoje vai ter ovelha, ovelha e frango. É tudo combinado, a gente sempre combina as falas. E aí, ele está providenciando a lenha, mas antes disso, luzes e... ó, pegou, 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 olha, liga a outra também. O Power Bank está aqui, agora, segura ele, foi, agora sim, ó, tudo iluminado. Como é que é o nome desse tipo de campo tem? Rutz? Não. Glamkin? Ah, pelo menos LED tem, né? Olha ali, hoje o churrasco é um pouco diferente, vai ter ovelha hoje. Vamos dar conta desse jeito? Bom, devagar e sempre. Despacito, não mais. A carne de frango, tu vai esperar um pouquinho, então? É, eu vou esperar uma meia hora, talvez, aí já dá para ir comendo. E os primas de melo? Que aí dá para começar a catear depois. Claro, claro, vamos ter que ir tirando umas lascas, né? Primeira ovelha dos nossos acampamentos, e ainda no acampamento selvagem, né? Show, cara! Tem tanta vaca em volta. As vacas são do dono, nós já temos que agradecer o dono que ele nos deixou acampar de graça aqui. Show! E o lugar aqui tem 660 metros de altitude. A aula me disse que vai ficar fresquinha essa noite. Visitantes vieram aqui beber água. Visitantes não, né? Moradores, na verdade. Nós estamos invadindo, sim. Desculpa! A piscina particular deles, eles estão se sentindo incomodados, foi um aviso. E como não podia, poderia ser diferente, estamos aqui com o nosso assado, Wild Camping, em cima da montanha. Vamos ter que escutar um pouquinho de ventania. Mais carne na churrasqueira e agora o som do ventania. Mas a tomada tem que ser bem curta, porque senão dá direito a torná-la. Até a ventania está fazendo isso. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Algum problema aí na barraca, Julice? Na barraca, né? Só furou com o chão. Puxa vida! Mas passou fora e fora aqui, tinha um toquinho, Jair? É bem na emenda aqui. Puxa vida! Dá uma testada, isso aí eu acho que deve funcionar, nunca precisei usar. Acontece no acampamento. E foi isso que sobrou aqui do nosso pernil de ovelha. Tchim, tchim! Feliz ano novo! Viva! Viva! Tchau! E aí galera, já terminamos o nosso assado. Tem pouco resquício dele. A única coisa que sobrou do nosso assado... A única coisa que sobrou do nosso assado foi o osso do pernil. Boa noite, Pietra! Boa noite! Aqui está o osso do pernil. A gente deixou aqui na frente da nossa câmera com sensor de movimento. Vamos ver o que vai aparecer aqui por perto. E aqui, do lado do carro do Jair... Tem as donas do nosso terreno aqui. São os animais aqui do proprietário que ele larga aqui na propriedade. E, pelo visto, elas vêm se refugiar perto da água aqui. E estão por aí. Mal ela sabe que nós somos loucos por carne, né? Só que agora já estamos satisfeitos. Ó galera, estamos aqui quase na virada do ano já, de 2022 para 2023. Vamos ver se enxergamos alguém aqui. Os últimos sobreviventes, Rosane, Pietra, Jair... E hoje estamos provando a última cerveja da noite também. A última que sobrou? A última do ano. A última do ano, é. É, e lá embaixo, deixa eu desligar a luz... Só vai dar para ver uns pontinhos. Mas é mais ou menos onde é o camping onde a gente estava. E a lua aqui tá... Não é cheia. Mas já ilumina um tanto. Vou botar um time-lapse aí para a gente ver. Já é a noite! Feliz ano novo! Não sei se... Assustou as varcas ali. Agora é o ano novo. Quem vai estourar champanhe... Não, 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 não chacoalhe. Vai fora. Vai passando a mão na ponta, assim, sabe? Passa a mão na ponta! Êêêêê! E eu acho que ela foi bem... Êêêê! Êêêê! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Pega aí! Viva! Feliz ano novo! Vem! E o milho! Feliz ano novo! Feliz ano novo, meu marido! Opa! 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 Ganhei também! Opa! Opa! Padre! Feliz ano novo! Pô, meu cervejeiro! Próximito! Vamos tomar mais uma cerveja! Agora sim que aparece todo mundo! Êêêêêê! Só nos dar um beijamito! Mais uma cerveja! É... Porque nós vamos comer uma cerveja! Por enquanto! Sobrando! Não! Ó! Feliz ano novo! É! É! O bebê tá mandando aqui também! Um beijão! O bebê tá mandando aqui também! Apenas as peixas! 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 Bom dia galera Nosso primeiro dia de 2023 Na mais eterna paz aqui Wild camping Aqui no Belvedere Campagnolo Pensa numa paz Eu achei que seria a última a levantar Mas pelo visto fui o primeiro Todo mundo recolhido nas barracas ainda Vamos dar uma olhada aqui Nossa isca ainda está aqui Vamos desligar aqui Vamos ver se pegou alguma coisa Vou comprar mais baterias Provavelmente foi a bateria Ela deve ter acionado várias vezes Talvez essa isca aqui ficou balançando muito E ela acionou bastante vezes E foi ser bateria Aqui recentemente foi feito uma terraplenagem Provavelmente agora vão deixar crescer grama A Jaque contatou o proprietário e segundo ele Segundo ela ele afirmou Aqui é para ser um camping no futuro Mas tomara que deixem bastante árvores Porque Um camping não é nada sem árvores É um baita lugar E até o número de árvores agora Aqui na parte de cima está bem reduzido Então faltou até um pouco de sombra Bom que a gente conseguiu aquele espacinho ali Às vezes a intenção de deixar o lugar bonito Acaba tirando um pouquinho a sombra né E principalmente para quem acampa sabe a importância Que tem uma boa sombra E aí ó Eu fui o primeiro a acordar hoje Consegui filmar isso aqui sem ninguém Agora já está todo mundo ó No quintal de casa Tem uns mateando Tem outro arrumando cabelo lá Agora vamos encaminhar o café da manhã E vamos ficar batendo um papinho aqui Começando a desmontar as coisas devagarinho Mas vai sair um almoço hoje aqui ainda Olha aí para quem achou que o camping ia ser desmontado Agora até aumentou aqui a estrutura Agora temos uma lona Temos outra cozinha ó Mais uma cozinha A Julice está providenciando Isso é para que Julice? Ah vamos fazer lentilha depois Hummm Linguiça com lentilha E agora Tapioca com ovo mexido Essa galera aí Agora é hora do café da manhã Quase 10 horas da manhã Nem sei que horas nós vamos embora hoje daqui Mas era um lugarzinho para passar mais dias aqui Só nós vamos ter que depor a água Porque a água não tem mais muita coisa Ou purificar aquela do açude lá Olha aqui galera Depois do café A Rosane voltou para a barraca Trocar de roupa E temos companhia Olha ali ó É uma baita ranhona Só que ela está do lado de fora da barraca Essa importância de manter sempre fechadas as portas A gente mantém o mosquiteiro Sempre totalmente fechado Mesmo assim em circular Mas os bichinhos não podem entrar E para quem tem medo de acampar Não tenha medo Não tem como entrar nenhum bicho aqui Se a gente mantém fechado É bem difícil O Cris é um pouco mais descuidado nessa parte E ontem da noite Eles tinham uma visita dentro da barraca Mas felizmente nada de mais aconteceu Só tiraram a aranha lá de dentro E é isso aí galera Estamos finalizando esse acampamento Estamos entregando tudo como a gente recebeu Quase tudo É, na verdade um pouquinho mais limpo Mas pronto para o próximo campista Uma churrasqueira de brinde O fogo apagado E nada de lixo no chão Lugar muito top aqui Lembrando que tem que falar com o proprietário Aqui é propriedade privada Tem que falar com o proprietário Para conseguir permissão para ficar aqui No futuro ele pretende fazer um camping Mas provavelmente vai demorar ainda Certo galera? Sim Top Animação para voltar para casa É Ah, já ia esquecendo Queremos deixar aqui o nosso agradecimento Ao Wilson Campagnolo Que permitiu que a gente acampasse aqui E ao... Ele vendeu Essa parte da terra ele vendeu E ao proprietário que deu permissão Para a gente ficar aqui Foi muito top Muito top Com certeza vai ser um sucesso Depois quando começar a funcionar o camping Aqui Tchau Pode subir Tchau 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 Tchau